Música Estamos começando mais um nosso Viva Bem, este espaço aqui há tantos anos no ar e hoje a gente vai falar sobre o bem-estar do idoso. O bem-estar do idoso é uma das preocupações que estão em pauta em todas as áreas de estudos. No que diz respeito ao que acontece na própria casa da pessoa, da terceira idade, isso não é diferente. E a segurança é um aspecto fundamental e essa segurança, tanto dentro como fora de casa, né? Sobre esses dois aspectos é o que nós vamos falar hoje aqui no nosso Viva Bem. Vamos iniciar o nosso trabalho hoje conversando com a arquiteta Daniela Gifoni sobre exatamente o importante pensar para fazer todas as adaptações que é preciso em apartamentos, em casas, onde esse idoso está realmente circulando, né? Nós sabemos que os riscos de acidentes são muito frequentes. Daniela, que prazer te ter no programa uma especialista da área para que a gente possa tratar este assunto tão importante porque a gente sabe que a prevenção é tudo na vida de um idoso, né? Com certeza. E como é uma coisa nova ser idoso na sociedade, né? Como adaptar um apartamento que não foi pensado para um idoso morar? Quais são as coisas fundamentais para se fazer nessas modificações, Daniela? Bom, Isabel, na verdade, eu tenho tido clientes cada vez mais idosos, porque na verdade a população está envelhecendo, envelhecendo muito bem e com qualidade de vida, né? Os idosos, que eu até tenho dificuldade em falar, porque às vezes são pessoas assim com 60, 70 anos que eu acho tão jovens espiritualmente também, até a própria disposição e intenção de fazer um apartamento moderno, um apartamento atual, né? O que acontece é o seguinte, na verdade, essas pessoas às vezes têm que ter até iniciativa de falar para o arquiteto olha, eu quero preparar a minha casa, né, para ser uma casa segura, né? Porque às vezes a gente fica até constrangido, porque essa pessoa é tão inteira, ela é tão saudável, porque de repente eu vou começar a dizer, eu quero, olha, cuida com o tapete, barra de segurança, que de repente ela pode até achar, não, é só um pouquinho que você está achando que eu vou, né? Que eu sou uma pessoa idosa. Bom, então assim, existem várias regras, né, que a gente deve seguir, né, para fazer uma casa segura, né? Então, na verdade, a maioria dos acidentes, né, ele é causado o trajeto quarto banheiro, né? Ah, quer dizer que essa parte da casa é realmente... A parte mais perigosa. O ponto nevrálgico ali. Com certeza. Então, o que acontece, principalmente à noite, né? Então, alguns truques, por exemplo, deixar uma luzinha de noite, né, bem clarinha no banheiro, de repente para mostrar o trajeto. Existem interruptores de luz que sinalizam onde eles estão para acender, se o caso a pessoa não gosta de dormir com algum tipo de luz ligada. Tem o sinalizador no interruptor. No interruptor. Ah, ok. No próprio interruptor. Tapetes, evitar tapetes nesse trajeto. Eu sei que às vezes a pessoa, assim, eu às vezes digo, não, vamos tirar os tapetes da casa. Isso é muito difícil. A gente sabe que também tem que ter um bom senso na hora de ter essa segurança, né? Não dá para fazer também um hospital da tua casa. Até porque tem vários tipos de tapete. Vários tipos de tapetes. Existem antiderrapantes, né? O importante é não usar tapetes altos, né? Porque os tapetes altos, realmente a gente pode tropeçar neles, eles podem dobrar, né? A questão de cantos arredondados. Isso é muito importante também. Porque qualquer quina, né? Quina de vidro, cantos de madeira, essa pessoa pode se bater também e sentir algum tipo de dor. Né? Eu gosto muito, isso até não está... Existem normas técnicas para isso da BNT, mas na verdade tem algumas normas, assim, algumas coisas que vai muito do bom senso. Eu não gosto de usar móveis com rodízios, móveis leves. Porque nesse trajeto também, uma mesa de cabeceira, uma mesa tão simples, né? Às vezes, de repente, a pessoa senta, fica tonta e onde ela vai se apoiar, primeiro lugar pode ser essa mesa. E essa mesa, ela pode deslizar ou ela pode tombar. Ela tem que ser fixa. Ela tem que ser fixa. Ah, perfeito. Exatamente. Mesas pesadas de cabeceira. Isso eu acho muito importante. E nesse trajeto também não tem nenhum tipo de cabideiro, algum tipo de móvel que possa cair. Porque, na verdade, a pessoa quando desequilibra, a primeira coisa que ela vai pegar é a primeira coisa. Ela não vai pensar se aquele móvel é firme ou não, né? E aí, às vezes, está aí que pode ocasionar o tombo ou até quebrar alguma coisa. Daniela, tu pensas também, com certeza, a disposição da cama no quarto quanto à porta de saída para o banheiro. Também é fundamental. A disposição desses móveis no quarto. Com certeza. A disposição desses móveis para facilitar o acesso ao banheiro, né? A própria circulação. A gente também gosta de considerar que uma circulação... É sempre bom deixar uma circulação pelo menos de 80 centímetros, né? Para poder, se um dia ela precisar ter uma cadeira de rolas, para poder passar, portas de banheiro... Ah, perfeito. As portas de banheiro do padrão brasileiro são 60 centímetros, não passa uma cadeira de rodas. Ou seja, às vezes a adaptação requer uma modificação na estrutura do apartamento. Exatamente. Às vezes existe, assim... Dá para se dizer, dá até para dividir em dois, né? Um é uma casa que tu está construindo, que tu quer adaptar desde a construção. Então, por exemplo, assim, eu tenho um casal de idosos que me contrataram com 89 anos. Eu achei fantástico. Inclusive, os filhos foram contra, enfim... Por que que vai se mudar com 89 anos? Vai construir, vai reformar um apartamento? Não precisa, o que tu está está bom, adapta. Não. Eu quero tudo novo, bem bonito, como eu mereço. E estão amando o apartamento. Eu fiz, adaptei o apartamento, né? Perfeitamente para as condições. E eles pensaram junto contigo. Moram sozinhos, não tem enfermeira, não tem... A empregada vai de vez em quando, são independentes. E eles pensaram junto contigo. Junto comigo, exatamente. Então, piso antiderrapante, né? Evitar muito prateleiras de vidro no banheiro, barras de segurança, né? Por exemplo, um dado bem curioso, assim, que eu aprendi com esses clientes. Sofá é um problema para as pessoas idosas, né? Exatamente. Todo mundo tem um sofá na frente da televisão. Todo mundo tem. A gente nem pensa, porque todo mundo tem, eu também vou ter, né? Sofá é muito ruim, geralmente eles são muito fundos, né? Eles são muito fofos, né? É difícil de levantar. É difícil de levantar, difícil para sentar, às vezes cai, né? Então, na verdade, eu botei duas poltronas bem grandes, bem fofas, daquelas da vovó, que a gente chama, né? Que reclina, eles amam aquela poltrona, tiram o cochilo nela. Então, elas são mais altas, a lombar fica mais calçada. Então, são detalhes também na parte de interiores, que não exigem reforma. E tem outras questões que exigem reforma, né? Como um piso antiderrapante, que é super importante. Claro. No banheiro e até na cozinha, que também é uma área perigosa. É uma área de circulação do idoso. Daniela, me diz o seguinte, aí vem aquela pergunta que vocês estão querendo que eu faça, né? Quando me encontro no supermercado, diz, olha, me perguntasse o que eu queria. Daniela, questão financeira. Essas adaptações, elas estão sempre num nível realmente de médio para cima, ou se encontra coisas bem acessíveis e que dá para se trabalhar com? Com certeza, dá para fazer todos os níveis. Uma faixa mais acessível à população. Elas estão trabalhando com a prevenção, né? Então, na verdade, existem, vamos dizer, dicas, assim, que a gente pode usar, que o custo é mínimo, né? Como a questão da luzinha acesa. Adaptam o dimmer, existem vários tipos no mercado. Só, para mim, o dimmer eu acho importantíssimo. Porque o escuro, até, não é, eu preciso ser idoso para cair. Exatamente. E as barras também no banheiro? As barras no banheiro sempre. As barras eu coloco, não precisa ser idoso também. Porque eu acho que banheira é perigoso para qualquer um. Eu evito escada. Escada na banheira é impossível. Pode, ah, é ruim de levantar o pé, é ruim de levantar o pé. Mas a escada, eu não ponho escada, eu me nego. Não vamos colocar, porque a escada... Porque é outro ponto de risco. É outro ponto de risco. Independente de idoso, é isso que eu digo. Tem coisas que são meio óbvias, entendeu? Que aquilo pode ser um lugar de acidente. Mas como a gente está focando no idoso... Claro. Até evitar a banheira. Eu acho que o idoso evita a banheira. Porque só aquele movimento de entrar e sair... Muito melhor um box, né? Então, se tu puder, se estiver construindo, não ponha a banheira. Evita. E um box com um banco? É, o box tem que ter uma largura mínima também, desses 80, 90 centímetros. A gente sempre tem que pensar também que existe o movimento da cadeira ou de ter alguém te ajudando no banho. Ah, isto. Que são as duas situações. São as duas situações. A cadeira é importante caso tu fique tonto. A cadeira é super importante também. Deixa a cadeirinha ali, uma cadeirinha plástica dentro do box, né? Porque se a pessoa fica tonta... Ou até para ela sentar, realmente tomar o banho e sentar, né? É mais confortável, né? Então, o box tem que poder caber essa banheira, né? Se está ruim o tamanho do box, tira o box, azar, né? E deixa a cadeira ali, ou de repente põe um box de meia folha, né? Evita essas situações que pode... O importante que tu está dizendo para nós é o seguinte. Que tu, como arquiteta, tu trabalha com adaptações e tu trabalha com o novo. Tu trabalha junto com as construtoras também. Também. Não, na verdade, isso eu vou te dizer que é um trabalho meio mais difícil. Eu não consigo isso. Mas deve... Tem que ser aberto esse mercado, né? Exatamente. A gente pode sugerir... Ou, na verdade, as condições não estão definitivamente apropriadas para o idoso. Não estão de jeito nenhum. Isso não existe. É que a velhice é uma coisa nova na sociedade e as pessoas realmente não focaram. A combinar com o padrão... Começando pelas portas, a gente acabou de dizer. Piso antiderrapante é raríssimo. Tu não vê piso antiderrapante. Porque o antiderrapante não é aquele que é só ondulado. Tem que ser antiderrapante. Não é só na estética passar a mãozinha, né? E até porque o antiderrapante... Eu tive uma situação parecida agora com uma cliente idosa que me pediu um banheiro seguro. Foi pedido por ela, né? E eu estou colocando o piso antiderrapante, estou colocando barras, estou fazendo o desnível do box também para o banheiro importante. Que não haja uma mureta, que não haja um desnível mais de um centímetro e meio. Estou fazendo exatamente assim. Pena até não estar pronto, porque daria uma ótima foto agora, né? E esse piso antiderrapante, quando nós fomos na loja, então surgiu exatamente isso. Olha, o antiderrapante tem esse, esse e esse. Três opções. Numa loja gigante. Por quê? Eles são horrorosos. Horrorosos, né? Só aqueles pisos crespos. Então, os bonitinhos sobraram três. E, às vezes, a cliente até desiste. Ah, não vou botar esse antiderrapante, né? Acaba saindo um pouco do foco dela. Não, vamos botar o antiderrapante. Agora, isso, no mercado, se encontra muito essa variedade de produtos, que vai desde um produto mais sofisticado até um produto mais comercializado para uma classe C, que está aí no mercado, com certeza. Tem pisos baratíssimos, antiderrapante. Então, esse leque de opções e também de estética, né? Porque também tu pensa nas duas coisas. Não é só um antiderrapante, pelo antiderrapante, é para deixar bonito também o banheiro. É. Que é fundamental para o idoso também, né? Também, com certeza. Estar num local bonito. As cores são fundamentais, né, Daniela? São. O contraste de cores é importante. É isso que eu queria que tu falasse um pouquinho. O contraste de cores é muito importante, porque, na verdade, tu tem um volume. Quando tu olha, tu tem as paredes, tu tem o teto. E, nesse contraste, tu consegue perceber bem a circulação que tu tem a fazer. E outra coisa, estimula. A própria cor estimula, as texturas estimulam. A luz, esse jogo de luz, uma boa iluminação é muito importante. Ou seja, prevenção é fundamental. Eu gostei que tu falaste duas vezes e não precisa ser idoso, porque a gente vai ficar. E queremos ficar muito. Só tem um jeito que não ficou idoso, que é a outra opção que nós não queremos. É verdade. E, claro, que o corpo vai necessitando, muda o ritmo, ele vai necessitando de amparos, ele vai necessitando de ter essa circulação segura. Uma outra coisa que tu falaste muito própria aqui, que é o chama a atenção das pessoas, é a questão da metragem, do que tu cuida muito, a questão do espaço. Boas circulações. Boa circulação e do espaço pronto. No futuro, se precisar de uma locomoção, né, que esse espaço já esteja propício para isso. Então, é fundamental, né? É fundamental. Só nos resta ficar velho e te chamar para adaptar a casa. É verdade. E a gente notou também que são pequenas e que são grandes adaptações, entre aspas, para aquele idoso. Os idosos, agora estamos quase no final do nosso tempo, os idosos estão buscando, isso é muito bom. Eles estão querendo falar contigo. Estão buscando, estão um pouquinho, vamos dizer, não estou com vergonha de falar sobre isso, até porque as idosas estão muito bem, muito bem. Eu tenho clientes idosas que eu, assim, eu não pergunto a idade, né? Claro. Mas, na verdade, eu olho elas ainda como umas jovens senhoras, né? Claro. E a adaptação das alturas todas, né? Altura de bancada de pia, altura do vaso sanitário. Às vezes tem que aumentar um pouco essa altura, né? É, aí seria para cadeirante. Aí eu já diria que seria uma altura para cadeirante. Ah, perfeito. A altura do idoso ainda continua a altura padrão. É, exatamente. Maravilha, maravilha. Daniela, um último recadinho para o pessoal que está em casa. O que que tu diria para eles? Faça uma prevenção e não precisa esperar para ser idoso para fazer um ambiente seguro na sua casa. Ah, com certeza, né? Porque isso é fundamental para todos nós, né? Mais alguma coisa que tu acha que faltou para a gente dar uma dica para as pessoas? Eu acho que falta um pouco a consciência, né? Das construtoras, como a gente mesmo comentou, né? De fazer empreendimentos que tenham um pouco, que saiam um pouco desse padrão, né? Que a gente está acostumado do tamanho de portas e circulações para atender o idoso e o cadeirante. Isso tem que ser mais amplo. É, mas as rampas, as próprias rampas, né? Nos acessos. Já melhorou. Já deve dizer que já melhorou. Mas o interior do apartamento ainda não está apropriado para esse tipo de situação. E o que a gente nota de melhora muitas vezes é em função da legislação do idoso. Que agora a legislação também, as cidades têm que ser adaptadas, todas as calçadas têm que ter entrada para cadeirante, né? Quer dizer, nós estamos num mundo que a acessibilidade é o foco. Exatamente. E tu trabalha também muito com isso. Com certeza. Maravilha. E a gente viu isso, inclusive, em Casa e Companhia, em Casa Cor, né? Que tu participaste, né? Com certeza. Dessas adaptações. Daniela, muito obrigada. A gente podia continuar conversando aqui, mas foram dicas importantíssimas. Vamos terminar de mãos dadas? Porque assim, a gente com certeza resolve muito melhor as nossas questões. Muito obrigada. Eu que agradeço, Isabel. Nós temos um pequeno intervalo e nós já voltamos, porque o Viva Bem está só na metade. O nosso Viva Bem está de volta hoje. A gente está falando de acessibilidade, de prevenção para o idoso dentro e fora de casa. Pois é, mas vocês sabem que a sua sugestão, a sua crítica, o seu elogio é muito importante para nós. O nosso telefone à disposição é 32 30 15 32. O nosso e-mail é o vivabem.tv.com.br. E agora no facebook.com.br. Barra programa Viva Bem, tudo junto. Para que a gente continue com essa comunicação há 17 anos no ar. Pois agora nós vamos falar sobre mobilidade urbana. Como é que serão as cidades do futuro? Os grandes movimentos já começaram. A gente já tem adaptações nas cidades, pequenos centros urbanos se adaptando para atender esta população de idoso que cada vez cresce mais a pirâmide populacional. A pirâmide está se invertendo, se morre menos e se nasce menos. Portanto, mais idosos a cada ano nas cidades, né? O que será que Porto Alegre já tem? O que Porto Alegre já tem de acessibilidade para essa população? E nós sabemos que são muitas coisas, né? O que ainda falta deixar a cidade mais adaptável para os idosos? E é sobre isso que a gente vai conversar agora com João Boaventura de Toledo, arquiteto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. João, é um prazer te ter no programa Viva Bem, que atende essa população há tantos anos, para que a gente traga exatamente essas informações, né? Como é que nós podemos entender essa mobilidade urbana? A gente sabe que não é só um órgão da Prefeitura que está ligado a ela. Exatamente, Zabão. Prazer estar no teu programa. É muito bom contar contigo aqui. Essa oportunidade que se dá, né? O órgão público é importante também, que tem essa participação em pautas. Na verdade, a questão da mobilidade e acessibilidade trabalham juntas, né? Mas no município existem dois órgãos que trabalham mais especificamente. A questão da mobilidade urbana geralmente é tratada com a empresa pública de transporte, que é a IPTC. IPTC, que é a mobilidade, exatamente. Que é a questão toda do complexo da mobilidade. E a nossa secretaria, que é a ESMACIS hoje, né? De fato, uma secretaria, ela trata das questões específicas de acessibilidade, edificações e integração social. Eu trabalho na área, coordeno essa parte de acessibilidade propriamente dita, né? A parte de inclusão social tem um outro setor. Tem um outro setor, claro. Mas a nossa parte é bem técnica, trabalha diretamente com edificações, espaços urbanos, né? E é disso que a gente vai falar agora. Isso é muito bom. Calçadas adaptadas, entradas de prédios adaptados. O que que Porto Alegre já tem? Bom, recentemente saiu na mídia a questão de minha calçada, eu curto, eu cuido. Isso é muito importante, né? Isso acho que foi... vai integrar realmente as pessoas, não só os órgãos públicos, como o cidadão em si, a fazer com que a cidade se torne mais bonita e mais segura. E quando diz a minha calçada, eu cuido, eu curto, é assim, é a minha calçada da minha casa, do meu prédio, que eu sou responsável, e a calçada que eu ando, que é a minha calçada. Exatamente. Isso é um sistema integrado, as pessoas e todos têm que participar. Veja bem que esse assunto já é de, desde o 75, o Código de Postura do Município, da Lei Complementar nº 12, que trata já que, lá nos seus artigos, ela especifica que a responsabilidade das calçadas em edificações privadas são de responsabilidade do proprietário, isso é uma coisa antiga. Ele pode ser multado se ele deixar a calçada em desnível. Sim, vamos dizer assim, não só em desnível, mas vamos dizer assim, ela abandonada, sem um cuidado específico. Eu acho interessante dizer isso, que as pessoas têm que se dar conta, assim, a gente olha para dentro de casa e quer ter uma casa bem cuidada, bem afiada, bonita, mas no lado de fora, que é a extensão da casa dela, a calçada às vezes está completamente desordenada, com problemas de fissuras, pedras fora do lugar, repavimentação. E aí, quando isso, quando a causa disto são as árvores que estão plantadas, aí tem toda uma outra mobilização que tem que ser feita, que é a retirada dessa árvore para uma nova ser colocada. Na verdade, Isabel, o que acontece é assim, toda a questão de arborização de Porto Alegre se trata com a Secretaria do Meio Ambiente, que é a ESMAM. Hoje o tema é a calçada, a árvore não atrapalha a calçada. A calçada, geralmente, que atrapalha o desenvolvimento da árvore. Inclusive, essa semana tivemos aí uma participação junto com a ESMAM, conversamos, trocamos 10 sobre esse assunto, até porque existe essa... Tem que trabalhar integrado, né? Exatamente, né? Essa é a interface e se tratou bem esse caso. É questão do... Olha, todas as pessoas... Olha, as raízes estão atrapalhando a minha calçada. Na verdade, se as pessoas observarem, existe um regramento para fazer uma calçada adequada, que sirva a todo cidadão, qualquer tipo de cidadão, não com deficiência ou idoso, mas qualquer cidadão, qualquer pessoa, jovem ou não. Então, as pessoas não se dão conta e, às vezes, têm boa vontade de fazer uma calçada... Não, e antigamente as pessoas plantavam as árvores. Exatamente. Não sabia que tipo de árvore está sendo plantada. Isso é uma coisa importante. Que tipo de árvore tem uma calçada? Exatamente. Olha só, existem raízes profundas, são verticais, e existem raízes que se alaçam de uma maneira... que avançam sobre as calçadas, né? Eu estou falando nisso porque a gente já viu aqui no programa muitas pessoas se comunicando e a gente anda na rua e vê isso. Muitas árvores atrapalhando, eu digo, atrapalhando a calçada. Mas talvez ela foi plantada num espaço inadequado. Às vezes, o que ocorre, as pessoas, como eu disse inicialmente, as pessoas, todos os cidadãos querem viver bem e querem mostrar que eu estou fazendo o bem. Então, ele vai lá e planta uma árvore, só que ele não sabe que aquela árvore está inadequada para aquele espaço que ele tem dentro da calçada. O que acontece? As raízes se prolongam e vão, obviamente, afetar a calçada dele. Mas se ele tivesse pensado antes, bom, eu não posso plantar um chorão, por exemplo, que é uma árvore rondosa, enorme, numa calçada que tem um dimensionamento limitado. E isso vai acarretar damos a minha calçada. Então, se ele fizesse isso, vamos dizer assim, aquele primeiro análise, olha, estaríamos num jogo perfeito. Por isso, até então, se cometei antes, que com essa tratativa com a irmã, a gente foi vendo realmente, olha, o que atrapalha a calçada não é propriamente a árvore. A calçada está atrapalhando a árvore. Porque ela está num lugar que não deveria. O tipo dela não é adequado, ela está num local inadequado. Claro, claro. Mas a gente nota, por exemplo, a adaptação para subir cadeiras de roda, e até os próprios idosos usam muito aquelas rampinhas nas calçadas, e isso está bastante... Bom, o censo do último censo de IBGE colocou Porto Alegre como uma das capitais que tem maior acessibilidade próxima às residências. Porque isso é um ganho muito fantástico. Só para a gente encerrar esse bloco calçadas, o proprietário do imóvel, ele é multado se ele recebe a notificação que ele tem que arrumar a calçada, e ele não arruma, é isso? Sim, ele tem toda uma legislação. Hoje existe um decreto municipal que trata especificamente sobre esse assunto, como fazer a calçada, que tipo de elemento se pode fazer a calçada, e também aponta qual a possibilidade dele, vislumbra a possibilidade dele de ser notificado, e automaticamente ele ser autuado por não fazer aquele atendimento. Esse departamento também cuida dos prédios públicos ou privados que são usados pela população? Sim. A parte interna do prédio também? É, quando se trata de acessibilidade, nós estamos diretamente ligados à situação. Porque a secretaria recebe demandas variadas, né? Exatamente. Então, entre elas, existem essas demandas que vêm aí do Ministério Público, que vêm entre as próprias secretarias, a Secretaria de Obras, que nos encaminha as solicitações, ISMAM, enfim, em todas essas secretarias, nós temos demandas diversas, pessoas que ligam para nós, que mandam e-mail para nós, pedindo orientação, né? Principalmente em edificações, vamos dizer assim, que já tem um certo tempo de vida. Claro, aí tem que adaptar. Aí sim, ela sofre uma adaptação, existe toda orientação que a gente dá e tal. As novas edificações, né? Aí sim, aí são legislações obrigatórias diretas, que eu acho que não só por ser legislações que eu obrigo, mas eu acho que eu obrigo também o profissional. O profissional tem que se interar dessas novas legislações e procurar nos seus projetos. acrescentar esse tipo, esse cuidado que tem que se ter para justamente, não só favorecer, no caso, a minha secretaria com a sensibilidade, mas os idosos e todas as pessoas que, porventura aí, um jovem está lá brincando do seu futebol, da sua diversão, daqui a pouco há um problema, fratura, fica impedido momentaneamente de caminhar, precisa de uma amuleta. Então, esse jovem vai ver que precisa sim ter uma calçada adequada, ter o meu acesso ao meu prédio facilitado, então, esses elementos que a gente chama ajudas técnicas, os profissionais, no meu entendimento, e eu acho que é uma coisa que tem que ser geral, sim, tem que ter obrigação. Ele não pode esperar que o município diga para ele somente, olha, você tem que fazer. Não, o profissional tem que estar ligado e contribuir, fazer a parte dele. Porque nós, profissionais, nós arquitetos, quando fizemos o nosso famoso juramento, nós olhamos a pessoa. Claro. Então, a pessoa é fundamental. Claro. Logo, nós temos que observar essas novas medidas e aplicá-las. Claro. E principalmente numa capital que tem um número de idosos significativo, já que o Estado é um dos Estados de maior longevidade do país. É verdade. Então, aqui nós temos concentração de idosos. É, mas a gente está vendo que está aumentando, né? Está aumentando. Nós estamos ficando, como dizem popularmente, estamos ficando velhinhos, né? Claro. Realmente, nós, se a gente somar, olha só, o índice de pessoas com deficiência, no município de Portarec, que é em torno de 23%, somado a isso, 10%, 12% de idosos, nós temos uma população muito grande. É alto. Então, as pessoas não se dão conta, às vezes, um númerozinho, mas tem que ver o total da população. O total, entendeu? É, o percentual é alto de uma população que precisa dessa mobilidade urbana ser feita de forma segura. E nós precisamos, então, olhar, atentar para esse detalhe, não só esperar o governo, o município fazer. Não, todos nós temos que se integrar, nós temos que perceber. O vizinho tem que auxiliar o outro. Isso é importante, né? Claro. Mas as entidades também estão auxiliando. Sim, nós temos várias ONGs importantes hoje. Hoje nós temos um conselho municipal que nos ajuda muito, né? Eu queria pegar uma questão, que nós estamos quase no finalzinho do programa. Eu queria pegar a questão do degrau na parada de ônibus. Isso também é pensado adaptar para não ter aquele degrau para descer da calçada para subir no ônibus. Sim. Isso dificulta para os idosos? Dificulta bastante. Mas, na verdade, existem, nós temos que avaliar, né? A questão de existem paradas ao nível da calçada e existem plataformas de estações dentro dos corredores de ônibus que o ônibus fica em uma altura diferenciada. Maravilha. Então, esse trabalho é que tem que ser bem feito para evitar, então... Mas isso está sendo pensado. Isso está sendo trabalhado. Está certo. Bom, o nosso tempo esgotou. É claro, vocês que estão em casa, podem pedir para que o nosso amigo aqui volte, né? Para que a gente possa falar mais com o João Boaventura de Toledo, arquiteto da Prefeitura Municipal de Porto Alegre. Vamos terminar de mãos dadas, João? Com certeza. Porque assim a gente resolve muito melhor todos os nossos problemas. É verdade. Né? Isso aqui que precisa. Isso eu preciso. União e conscientização. Obrigada. E viva bem, porque a gente merece, né? É verdade. Um... E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri